E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e olhem só esta sacolinha laranja que bonitinha. Pessoal, não sei se todos os inscritos aí que viram esse vídeo acompanharam. Bom, certamente que não, mas vamos aqui pra tela do notebookzinho, onde eu fiz uma postagem que eu vi esse boneco aqui do Goku. Eu vi uns vídeos dele na internet que estavam vendendo em camelôs e ele é muito legal. Sem sombra de dúvidas, o mais legal que eu já vi pra vender nesses camelôs. Eu perguntei se alguém conhecia. E primeiramente eu preciso agradecer a vocês que olha tanto de comentário que vocês mandaram aqui pro canal. Eu vou até fazer questão de mostrar a todo mundo aí porque vocês são gente boa mesmo, viu galera? Eu não consegui responder a todos, mas eu li todos, viu? Muito obrigado de coração a todos que comentaram. Ó, tem mais alguns novos aqui que vou ler daqui a pouquinho. Mas então, o mais legal de tudo foi que o próprio canal aqui que eu tinha achado, que o Toys e Bonequinhos Paralelos, do meu amigo de hoje, olha aqui ó, unboxing. Ele que achou esse boneco lá em Itaquera, numa loja lá. Só que pra mim aqui de Osasco, pra ir pra lá é meio complicado, né? E ainda tem que pegar ônibus lá, então eu não ia conseguir pegar. Eu sei que tem vendendo no Mercado Livre, mas meu, os caras do Mercado Livre metem a faca num bonequinho desse aqui. Aí que eu ia pagar, fora o frete ainda, dá pra comprar, sei lá, um SH Figures Piratinha mais da hora aí em algum lugar. E eu sei que depois que ele viu a postagem lá, ele entrou em contato comigo pela fanpage do canal no Facebook. E pessoal, é graças a ele que hoje eu vou conseguir mostrar pra vocês essa figura incrível aqui, mano. Caramba, que felicidade. Então já, pessoal, por favor, você aí ó, que é inscrito do canal, que curte esses vídeos de unboxing do Dragon Ball, ó, dá uma força lá no canal do Joey, o Toys e Bonequinhos Paralelos, que é sensacional. Tem um vídeo aqui muito bom, que eu acho que é a introdução do canal, que ficou muito da hora, velho. É um stop motion do Capitão América. Fora que tem uma edição da hora também e essas figuras incríveis, né? Mas então, Joey, tamo junto, ó. O canal dele tá na descrição, pessoal. Dá essa força aí. E agora, a hora que todos esperavam. Olha só o que eu consegui achar. Ai, caramba. Ó, turminha de onde você comprou, quanto você pagou? Dessa vez, vocês vão ter que comentar lá no vídeo dele, hein? É o primeiro link aqui da descrição, porque... Olha só, velho. Caramba, tô acreditando. Olha isso aqui. O Goku boladão. Velho, que da hora. Ó, primeiro aqui atrás, ó, tinha alguma coisa pregada ali. E eu acho que os camelôs aqui que fizeram essa capinha, eles gostaram muito desse símbolo aqui do Goku, né? Porque meteram até onde não tinha. Até o Black ali recebeu um. E aqui nós temos o... Só que aí eles pegaram uma foto do Goku com a roupa do treinamento do Whis. Meteram um azul ali no peito. E esse Goku God aqui, que tá com o cabelo preto. Fizeram o mais difícil, que era pintar o cabelo do Goku God preto. Era só pegar uma foto do Goku base mesmo. Aí tem um... Parece um Saiyajin 5 aqui, daqueles Dragon Ball AF da vida. Ai, velho, doideira. E aqui nós temos a galera. O Goku no Instinto Superior também. Mano, sensacional. Ah, aqui embaixo também tem a galera. Tem o V... É o... Eita, é o V... É o Vegetta. Não, é o Gojeta. Gojeta. Ô, caramba. Ele tá com a roupa meio estranha. Ele tá com luva, é isso? Parece a fusão do Gojeta com o Vegito, né? Doideira. Mas vamos lá, pessoal. Eu já tirei aqui, ó, os grampinhos pra ficar fácil pra gente, né? Olha só, galera. Caramba. Olha, ele vem aqui nesse encartezinho. Caraca, olha que da hora, ó. Tirou aqui, velho. E agora é só correr pro abraço, galera. Caramba. Aí ele não tá parando em pé. Vou pôr uma moedinha aqui no pé dele. Aí, pronto. Agora vamos ver de perto essa figura, velho. Olha os detalhes ali do cabelo. Só essas marquinhas aí que fizeram na cara dele, as linhas de expressões, que ficou muito marcada, né? Sem necessidade. Mas isso aí, mano, é facinho pra arrumar. Olha a escultura dele. O símbolo, né, que geralmente vem todo zoado, ó, tá bonitinho ali. E talvez esteja um pouquinho torto, mas... Mano, você olha assim de relança, nem dá pra perceber nada. Olha a faixa aí. A calça dele também. Nossa, aí. Você não vê rebarba nem nada, mano. Ó, daí tem a botinha, ó, com o... O cadarço ali meio pra cima, como se você tivesse... Sei lá, mostrando o poder, né? Colocando pra fora todo o poder dele. Aí vamos colocar de costa aqui agora. Aí na parte de trás também, muito legal. Tem uns detalhezinhos ali no final da calça, mas não pega nada. Olha que bonito, mano, essas costas do Goku. Caramba, muito legal. Cabelo bem esculpido, sabe? Realmente, é como eu falei no começo do vídeo, galera. Essa figura aqui é a mais legal que eu já vi pra vender em camelôs. Nunca vi uma coisa desse nível assim pra vender em caixinha, em barraquinha, assim, no... Em loja de 1,99, sabe? Essas coisas. Chegamos num nível que tá difícil combater. Olha que da hora até o efeito do kimono dele, assim, meio que... Mexendo junto com o poder que ele tá soltando, né? Nossa, velho, muito legal. Ah, nem tá borrado nem nada. É mais um risquinho ali que eu vou fazer. Ó, um negócio que eu vi aqui que é engraçado. Parece que ele tem uma... Uma barbinha aqui atrás da cara. Mas é que a cabeça dele é o cabelo, né? E a cara encaixada pela frente, parece. Cara, muito legal isso aqui. Deixar ele aqui atrás. Vamos comparar as escalas. Bom, pessoal, pra comparar a escala com esse Goku, ó... Nós temos o... Aquele piratinha da SH Figurts Zero. Aí eu peguei aqui também aquele Goku Blue, que o Kaique, inscrito do canal, mandou pra gente. Muito legal. Nós temos aqui na frente também a coleção da Dragon Stars, que a fã mandou. E também o SH Figurts do Vegito. Ó, vamos colocar aqui lado a lado. Comparando ali com o SH Figurts Zero e o... E o normal também, eles são da mesma escala, né? Mas comparando ali com o Goku, dá pra ver que ele é um pouquinho maior. Talvez ele seja 1 pra 10. Porque esses aqui, eles são 1 pra 12, né? Ó, colocando o Vegito aqui na frente dele, dá pra ver que... O Goku é bem mais alto, né? É, eu acho que ele tá mais pra altura daqueles... Grandões aqui. Pera aí, deixa eu ler. Trazer o Goku, porque é mais fácil do que tirar de lá. Ali, ó, com o Gohan do Futuro. É, ó, comparando com aquele Gohan do Futuro ali, ele é um pouquinho menor também. É uma escala que, sei lá, nunca vi na vida, ó. Tem uns maiores, tem outros menores. Mas, dela mesmo, eu acho que é só esse Goku aqui. Ó, mas eu achei uma régua quebrada aqui, que dá pra gente medir. Ele tem por volta de uns 18 centímetros, viu? Enquanto, sei lá, os SH Figurts medem uns 15, 16, 17 no máximo. Mas, meu, bem legal. Vou ver o que que eu faço com ele ali. Capaz que eu deixo a moedinha pra apoiar ele em pé mesmo. Mas é uma peça sensacional, galera. Eu sei que vocês curtem unboxing de bonecos do Dragon Ball, né? E é engraçado que, desde a época que eu postei aquele lado com os seis primeiros piratinhas, muita gente começou a fazer esses vídeos. E eu fico feliz com isso, porque antes disso, quem gostava de Dragon Ball era quem tinha assistido, sei lá, na TV Globinho, no SBT, na Band. E hoje em dia eu fico feliz que mais gente conheça, né? Que viu no cartoon ou viu legendado mesmo enquanto saiu Dragon Ball Super no Japão. Foi muito legal ver esses lançamentos de Dragon Ball. Olha uma pena que hoje em dia, com essa internet aí, a gente acaba vendo sempre antes o que vai acontecer, né? Antes do Goku ter o instinto superior, já tinha foto dele com a transformação pronta. O que eu acho, sinceramente, bem zoado. Mas que proporciona isso aqui pra gente, pessoal. Se não tivesse saído Dragon Ball Super, eu acho que essa peça aqui nem existiria mais, que realmente é bem legal. Eu dei uma pesquisada também antes de fazer esse vídeo. Esse Goku aqui, o original, é de uma linha que, se alguém quiser ver, eu vou botar o nomezinho aqui, que eu não decorei de cabeça. É uns nomes tudo em japonês meio estranho, sabe? Mas é esse aqui. Que aí tem mesmo esse Goku aqui, tem ele transformado em Super Saiyajin, Super Saiyajin Blue. Aí tem o Goku Black e o Goku no instinto superior, se eu não me engano. Capaz que o meu amigo Joey lá vai fazer mais uns reviews no canal dele. Então, fiquem de olho lá pra conferir. Ó, tá aqui, hein? Não esquece. Tá aqui na descrição já. E se você já até quiser abrir no vídeo, pode ficar à vontade, porque esse aqui eu vou encerrar por aqui, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram. Todos que comentaram lá naquela enquete. Foi muita gente mesmo, fiquei feliz que vocês se animaram lá pra me ajudar a achar. Porque são vocês, né, que pedem os vídeos de unboxing de Dragon Ball, bonecos de Dragon Ball. E sempre que possível eu tento trazer aqui pra mostrar pra vocês. E ainda mais dessa aqui que é uma figura, meu, sem palavras mesmo, ó. Não tem rebarba, pintura mal feita nem nada. É uma peça que você olha de longe assim, você não vai falar que ela é piatinha. E por esse preço ainda que é campeão mesmo. Ó, vamos lá encher o saco do Joey e perguntar à turminha de onde você comprou e quanto você pagou. Mas se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal. Tem vídeos novos a cada três dias. E, ó, playlist de bonecos de Dragon Ball já teve um monte, ó. Todos esses aqui que estão aqui já apareceram em vídeo. Mas eu vou indo nessa, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço a todos e... Caramba, olha essa galera do barulho. Falou, até mais. Ah, frisa! Puxu, he he. Tchau, vou pôr. Pega bem, levá bem. Tchau, vou pôr. Tchau, vou pôr.